Hoje, quarta-feira, dia 16, estou antecipando para hoje a entrada de Vênus no signo de Sagittário, que acontece amanhã, no dia 17 de outubro, e permanece quase um mês, até 11 de novembro. A economia deve dar uma descolada, uma decolada, e apresentar saltos em alguns índices, alguns tipos de índices e alguns segmentos. Todo mundo querendo aproveitar o resto do ano para aquecer o seu negócio, aumentar rendimentos, aumentar faturamento, e pegando, aproveitando essa onda sagitariana de que é para cima e para o alto que se mira. Agora, é um slogan sagitariano, para cima, para frente e para o alto. Nada de ficar na média habitual, muito menos de cair. Para sagitário, pouco não diverte. O consumo deve crescer. Veja na sua área de trabalho, no seu mercado, onde você pode expandir seu território, e alcançar metas mais ambiciosas, que estão lá, ao seu alcance, e que você não vem explorando. Avança para além do ponto onde você se encontra. No amor. Vênus é um planeta que rege o amor também. Fala de amor. Fala de negócios, finanças, vida material, dinheiro e amor. No amor. O amor em sagitário tem gosto de aventura. Precisa de liberdade. Fenece sob restrição e aprisionamento. E precisa ser aditivo para crescer, para crescimento. Na linha de juntos, somos mais ou vamos mais longe. E mais, o gosto pela conquista é o grande motivador do amor aqui em sagitário. Portanto, não seja um alvo assim tão fácil, tão a mão, se quiser ser objeto de conquista de alguém. Mais uma dica. Amores felizes devem triunfar sobre os que trazem dor. Histórias sem futuro, sem potencial de avançar, perdem a graça. Se seu coração está parado na mesma estação, esperando o trem que já partiu, ou que não chega, bora lá fazer a fila andar. O mundo, principalmente sob a ótica sagitariano, é imenso, é vasto. Não é possível que você não encontre outras opções. Fica a dica aí. Gente, eu fico por aqui. Essas são as dicas, os movimentos que os planetas fizeram ao longo dessa semana. E como eu já falei lá no início no spoiler, uma semana bastante movimentada. Aproveite cada dia com essas informações que eu trago para vocês. Até a próxima semana. Eu encontro vocês aqui.